Música É tempo de contação de histórias. Mariselle Aparecida de Souza promete divertir a criançada com o espetáculo Bolas, Horas Bolas. Música Eu amo contar histórias. Para mim é tudo. É usar a imaginação, é usar a criatividade, é aguçar a curiosidade das crianças. Você vê que eles participam com aquela vontade. A gente aprende mais com eles do que até ensina. Porque a história nem sempre tem que ser didática. Ela tem que ser uma coisa gostosa, fluir para despertar o gosto. Aprender a ler, até escrever mesmo. Eu ensino para eles que eles podem fazer a própria história. Eu gostei mais quando ela apresentou as bolas. Porque tem vários tipos de bolas. Algumas que a gente nem conhece. Eu gostei mais foi da Brazuca, porque ela é a bola oficial da Copa e eu gosto da bola oficial da Copa. Aí ela tem o significado do Brasil. Eu achei interessante. Música Eu gostei muito que ela usou a imaginação dela. Foi muito interessante. Música Os alunos das escolas Maria Tereza e Aureliano Pimentel transformaram o Anfiteatro da UFSJ em um verdadeiro espaço para brincadeiras. Tchau! Tchau! Música Música Legenda Adriana Zanotto